Olá, gente! Boa tarde! Nós vamos tentar fazer agora um sabão líquido e também um detergente, logo em sequência, com as folhas de mamona. Como eu disse, dá um brilho muito bom. Tem muitas pessoas me fazendo perguntas. Eu já havia feito um vídeo antes e eu falei todas as qualidades, os perigos que tem as folhas. Então, eu vou fazer um vídeo somente explicativo sobre isso. Então, nós vamos estar fazendo aqui o sabão líquido, tá? Eu vou bater essas folhas todas. Eu pego assim, gente, ó. Vamos ver quanto que tem aqui, ó. Três, pego o grande mesmo. Quatro, porque aqui no final tem muito. Cinco, seis, sete. Quanto mais você colocar? Oito, nove, dez, onze. Mas se eu se esmarco e tem que colocar mais, eu coloco mais, tá? Eu quero assim pra que dê mesmo o efeito, faça o efeito no sabão. E eu aqui vou fazer aquele sabão de 14 litros que eu já fiz somente com três ingredientes. No caso, agora vão ser quatro, né? Porque tá... Deixa eu dar só uma olhada, gente, no meu fogo aqui que parece que tá dando que eu ia aqui, que eu ia... Então... Então... É isso, gente, tá? Nós vamos agora... Eu vou bater no liquidificador pra antecipar pra gente. E já vou entrar com vocês já com a receita, já, pra gente economizar o tempo, tá bom? Beijão. Já, já a gente volta pra poder fazer a nossa receita linda. Bom, gente. Estão escutando um charlinho aí que a dona de casa sabe que é panela de pressão, né, minha panela de pressão tá aqui no fogo. Então, eu vou dissolver a soda no fumo que eu tirei, tá, das folhas. Então, aqui eu tenho somente 250 gramas de soda em escamas, tá? E eu vou peneirar aqui em cima, só vou dar uma mexidinha aqui. Tá? Pra gente poder estar peneirando essa água aqui. Quanto que deu, Andréia? A gente pode fazer até um litro, tá? Pra se dissolver. Olha aqui, ó. Se eu pudesse, eu colocaria isso tudo aqui. Mas como eu quero fazer um sabão de qualidade, eu posso voltar ali e bater um pouquinho mais de água nisso aqui. Eu estou tirando o sumo mesmo. O melhor. Olha quanta coisa ficou aqui, ó. Com aquelas 11 folhas que eu... Tá? E a gente vai deixar aqui as sodas, estou vendo. Primeiro eu vou espremer aqui. Isso aqui, gente, é a primeira vez que eu estou fazendo, tá? Vamos ver se vai dar certo. Porque eu já fiz em barra e deu muito certo, tá? Aqui, enquanto isso, eu vou deixando ela descansar e já volto com vocês descansar não, né? Dissolvi sozinha e volto com vocês. Gente, já dissolvi a nossa soda e eu tenho aqui, ó, 1,250. Vou colocar somente 750 ml de óleo, tá? Vou colocar devagar, pra não ultrapassar. Pronto. Eu tenho somente 750 ml de óleo, pra não ficar oleoso. Tem algumas pessoas que falam que fica oleoso. Então eu estou fazendo a mesma receita, como disse vocês, com 3 ingredientes, tá? Então aqui deixa eu mexer, ó. A soda já está dissolvida, tá? Então agora aqui, nessa mistura do sabão, eu não vou colocar mais nada. Mas do detergente vai entrar um outro ingrediente. E vocês saberão assim que o vídeo for colocado no YouTube, tá? Então aqui vocês estão vendo como é que ele tá, ó. A cor dele desverdeada, misturada ao óleo. Eu já estou com álcool etanol aqui, tá? Tá nessa garrafinha aqui que meu filho traz, meu filho trabalha no posto, então meu filho traz pra mim. E eu vou estar aqui agora, botando também 750 ml de álcool etanol. Vamos ver onde fica 750 aqui nessa benção. Bom, vamos fazer o seguinte. A gente coloca... Aqui tem 700, 700 não sei o que. Vou botar 500. E depois boto mais 250. Porque eu não entendo essa medida pra quem não quer só uma benção. Então vamos botar 500. Um pouquinho. Deixa eu ver... Vamos ver... Deixa eu ver... Vamos mexer bem devagar, porque dá a reação. Tá? Eu quero ver você colocando, Abraela. Misericórdia, gente, tem alguém aqui que eu amudei muito, que não se ligou ainda que eu tô aqui no vídeo, entendeu? Vou botar mais de 250 agora. Isso é só pra gente não ultrapassar a medida correta. Vamos lá. Então, nós vamos continuar mexendo. Estou vendo que a reação foi totalmente diferente do que a gente pensava. Eu não fiz ainda essa primeira vez. Geralmente, o que acontece aqui, né, é que ele fica meio fastoso. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Mesmo assim, eu tenho ali 2 litros de água fervendo, que eu vou fazer questão de colocar. Questão, questão, questão de estar colocando. Tá? Eu deixei já preparada caso tivesse reação. Como eu tô falando que eu tô gravando já o meu teste, tá? Eu vou só pegar aqui e já volto. Gente, já peguei. Vou passar se eu tô com um pouquinho de medo, mas vou colocar bem pelo cantinho, tá? São 2 litros aqui. Minha filha, você pode me ajudar a mexer um pouco? Tá? Quando ela chegar, já acabei, gente. Pronto. Eu vou botar aqui. Obrigada, Felipe. E que graças a Deus não deu nenhuma reação maior. Né? Só a espuma mesmo fez. Ah, Andréa, você tá inventando ideia. Bom, realmente, não é uma ideia que eu tive e eu estou fazendo. Fez até uma seguidora minha que falou que ela havia feito, mas ela não me passou receita, não falou nada. Eu falei, eu vou formular o meu. Eu não sei nem pedir ela nada. Então, vamos lá. Esse é o meu. Falei pra ela, já tô formulando. Pra ver se consigo. E o sabão e o detergente também. Né? Ela falou, realmente, Andréa, dá um brilho tremendo. Experimenta fazer sim. Tá? Então, aqui agora, eu vou estar colocando água fria, gente. Pra gente fazer aqui uma... Dar um saco de interno. Eu tenho aqui dentro do balde, onde litros. Tá? E eu vou estar colocando quase todo o litro. Deixar assim dentro de um litro só. Claro, só pra que vocês vejam, tá? Tá? E aqui agora, a gente vai estar deixando descansar, esfriar, tá? Pra ver se vai ter a necessidade de a gente acrescentar o bicarbonato pra ele dar um espelhamento. Ou não. Ou até mesmo o lauril. Tá? Isso aqui é um teste que eu tô gravando. Pra vocês poderem ver. E eu também vou querer fazer o teste. Pra ver se ele lava direitinho. Né? Quem sabe esse aqui, de sabão líquido, não pode ser o detergente. Tudo pode acontecer. Com a André, vocês não duvidem nada. Desde que seja honesto, eu vou estar fazendo. Quero aproveitar esse momento assim pra falar com vocês, né, gente? Eu gosto de conversar com vocês. Tem muitas pessoas que têm me abençoado com palavras lindas. Ai, André, você sempre fala dessas pessoas. Sabe assim, são pessoas tão importantes. Lógico que eu sei que elas gostariam que eu estivesse falando o nomezinho delas aqui. E eu vou estar um dia com essa listinha toda na mão. Porque eu vou separar cada palavra, cada... Tô separando que a pessoa me abençoa. E tem pessoas que eu sei que eu não sou nada, gente. Eu não... Eu aqui não sou nada. Eu só tô passando receita pra vocês. Mas o que elas me falam, não tem dinheiro que pague. O que elas me passam, não há dinheiro que pague. Não há. Sabe? É... Ai, muitos youtubers podem estar falando assim. Ah, é fácil ela falar. Já tá chegando a 100 mil. É, mas sabe lá, Deus, o que eu já passei pra poder tá chegando a 100 mil? Perguntei a cozinheira aqui e tá fazendo barulho. Sabe, cara? Casa de... Trabalhador é de medo. Então, ó. Aqui nós já temos um total de 14 litros. Tá? Então, a gente pode ver o que a gente vai fazer. Se a gente vai transformar ele... A gente vai deixar aqui esfriar totalmente. Tá? Pra gente ver o que vai acrescentar aqui mais. Ah, mas assim tão rápido, tão simples, Andréia. É, bem assim. Nossa, as coisas têm que ser bem simples e natural. Tá? Então, vamos deixar aqui essa espuminha baixar. Vamos esperar esfriar totalmente, que mesmo eu colocando esses 10 litros d'água, que ficou um ali, tá? Então, eu coloquei 2, mais 1 pra dissolver a soda, 3, com mais 10, 13. E botei o cloro, o cloro, não, perdão. O álcool, 750, tá? Emílios de álcool. Nós vamos ver quanto que vai dar no total. Tá bom? Beijinho. Daqui a pouco a gente volta. Amo vocês. Bom, gente, eu resolvi colocar outro ingrediente, tá? Pra potencializar, vou colocar com o próprio líquido aqui. Aqui tem 5 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Ainda tá quentinho. Não esfriou ainda. Deve tá ouvindo o barulho do ventilador que eu botei. O meu bicarbonato, ele está... Um pouquinho empedrado. Um pouquinho não, bastante. E vamos ver. Aqui ficou um pouco. E eu vou lavando assim. Agora vocês podem ter certeza. Se der alguma coisa errada aqui, eu vou colocar esse lixo pra que vocês vejam. Não vou fugir de nada. Mas eu não vou desistir. Eu vou colocar. Mas eu vou tentar fazer ele de outra maneira. Se não der certo. E daqui pode sair um sabão líquido ou um detergente. Já disse a vocês. Aqui se eu quiser ainda, eu posso colocar outro ingrediente. E daqui sair o nosso sabão ou nosso detergente líquido. Então nós já envolvemos, tá? Cinco colheres de bicarbonato. Ó, tá quente ainda. Vou colocar enquanto quente ainda. E vamos ver aqui a reação. Vamos esperar. Tem sempre o recorre, né? do descanso. Tem sempre o descanso. Aí a gente vê aqui como é que vai ficar. Tá? E daqui a pouquinho eu volto com vocês. Pode ter certeza. Certo? Certo? Errado? Eu vou colocar. Para vocês verem. Vamos lá, gente. Olha só. Como eu disse a vocês, independente de dar certo ou não, eu iria colocar no YouTube. O que aconteceu aqui? A gente fala aqui a ordem dos produtos não altera, né? O resultado. E não foi o caso aqui. A ordem que eu coloquei foi errada. Por isso que esse sabão deu errado. Eu deveria ter colocado água para dissolver a soda e não já o sumo da folha de mamona. Deveria ter acrescentado isso por último. Deveria ter feito. Ou seja, porque aqui o processo da saponificação não foi feito. Tá? Não foi feito. Então, por isso que mais um sabão meu deu errado. Mas isso não significa que eu vou desistir. Eu vou fazer da forma correta para que vocês possam ver. Mas vou colocar aí esse vídeo com esse título. que a ordem altera o resultado final do nosso produto. Tá? Então, nós temos que colocar na ordem. Então, ele ficou... Eu posso até aqui pegar agora que eu já peguei. E ali, ah, vai dar brilho. Mas a gente quer o quê? Quer espessura. A gente quer ver aquele produto espesso. Eu não gosto de ficar colocando a salmoura porque eu poderia muito bem aqui colocar a salmoura. tá? Eu ia transformar ele num detergente. E o próximo eu vou fazer detergente. E eu tenho outro ingrediente para acrescentar. Mas vou deixar para o próximo tá? Porque olha como é que ele ficou. Ele não ficou espesso como eu queria. Ele ficou bem líquido. Bem líquido. Poderia deixar assim? Poderia. Poderia. É, falar não, gente. Tá maravilhoso. Que maravilha. Por quê? Tá fazendo espuma. Tá tudo. Mas a espessura dele não ficou boa. Não ficou boa porque não foi feito o processo da sabonificação. Tá? Mas eu vou colocar aí para que vocês vejam o meu erro para que vocês não repitam. Para que vocês não cometam o mesmo engano. É que vocês não percam o material. Tá? Então tem que ter uma ordem sim. Tem que respeitar essa ordem. Tem que fazer aquele processozinho de virar aquela massinha quando coloca o álcool. Né? Fazer todo aquele processo para a gente poder depois acrescentar o que a gente quer. Porque tem pessoas eu até mesmo encontrei com um senhor no hospital e ele falou para mim algo que me deixou assim um pouco preocupada. Né? Ah, uma senhora mexeu com o álcool colocou assim tal pegou fogo. Então isso me deixou um pouquinho cabreira assim, né? Fui pesquisar vi tudo direitinho por isso até que eu mudei um pouquinho a ordem mas vejo que não dá certo. O que a gente tem que fazer? Tem que fazer tudo com prudência com sabedoria fazendo a ordem como tem que ser mas tomando os devidos cuidados. Tá? Então fica aí esse exemplo aqui de erro meu para que vocês venham acertar na receita de vocês. Tá? E eu vou lançar esse vídeo agora no YouTube. Boa tarde e Deus abençoe vocês. Beijos! Tchau! Tchau!